Na minha companhia na coluna Giro Business, o presidente do Seu Lep, Alexandre Garcia. Alexandre, uma alegria tê-lo aqui no Giro Business, dada a representatividade do tema, educação. E hoje, Ale, eu quero falar aqui de valores e atributos para as empresas e empresários que buscam sucesso. O Seu Lep data de 1967 e é, sem dúvida, uma das escolas de idiomas mais reconhecidas do país. Isso dito, eu pergunto quais valores e quais atributos que vocês praticam, na essência, que permitem o sucesso. Minha missão é levar essa referência aos empresários que nos acompanham. Aqui, Serginho, a gente, por ser uma instituição de ensino, e uma instituição de ensino muito focada em alta qualidade, excelência operacional e inovação, esses são os nossos grandes pilares culturais. E a gente tem uma missão, a gente tem um propósito de existência muito grande e muito importante, que é transformar a vida dos nossos alunos por meio da educação. A gente acredita nisso há 53 anos e a gente é muito fiel a esse propósito. E eu acho que é essa fidelidade em uma cultura tão arraigada que tem nos ajudado a enfrentar momentos difíceis na educação brasileira. Falando de momentos difíceis, aproveitando o gancho, quais são as principais dificuldades que vocês ou o setor enfrenta no dia a dia que inibe um desenvolvimento ainda maior? Eu acho que, primeiro, é a questão da prioridade nas pessoas relacionadas à educação. A educação tem que se tornar prioridade para as pessoas. E, segundo, é a gente ter políticas públicas que incentivem tanto empresários quanto as pessoas a entrarem nesse mercado. Na minha companhia durante toda a semana, Alexandre Garcia, presidente do seu LEC.